Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo você vai ver novos jogos grátis pro seu PC e ofertas incríveis. Aquele jogo que você está querendo por um preço bem mais barato pra você comprar. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre. Porque nesse canal você fica por dentro das melhores promoções pra adquirir seus jogos aí no seu PC. E galera, quero assistir de graça todo o catálogo do Prime Video. Tudo isso aqui, quer resgatar de graça pra ser pra sempre seu todos esses jogos aqui? É só clicar no link aqui na descrição e resgatar seu teste grátis de 30 dias do Amazon Prime. E você pode também resgatar seu teste grátis de 3 meses do Amazon Music. É só clicar no link aí na descrição e clicar aqui em Experimente Agora. E o melhor lugar pra comprar seu Gift Card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento. Incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. Então vamos recapitular rapidinho pra quem acabou caindo de paraquedas e perdeu os últimos vídeos. Nós temos o jogo Grimmie na Epic Games, totalmente de graça pra você resgatar. Temos o jogo Excellent 3 na loja Robot Cachê, totalmente de graça pra você resgatar também. E na loja Amazon Games, se você tiver clicado aqui no link aqui na descrição e resgatado seus 30 dias grátis, vocês tem todos esses jogos aqui, todos, pra resgatar. E eles vão ser pra sempre seus, mesmo se vencer a sua assinatura. Como por exemplo, aqui ó, Metal Slug 3, cara. Jogaço. Olha eu jogando aqui o meu, usando DualSense, compatibilidade total, cara. Muito da hora. Bom, e vamos continuar o vídeo, né? Senão eu vou acabar ficando aqui o dia inteiro. E agora vamos para as novidades. Galera, foi lançado aí o novíssimo jogo Invicta the Nash Queen, totalmente de graça. É só você pesquisar pelo nome na sua Steam e fazer o download. Esse é um jogo de ação e aventura e RPG aí com a câmera vista de cima. O gráfico é bem bonito, como vocês podem ver, bem legal mesmo. E temos também o jogo Andara Rise for Rebellion, totalmente de graça. E esse é um jogo de tiro em terceira pessoa. E tem um combate bem interessante ali com alguns poderes que você utiliza. Vários jogos são lançados todos os dias, mas eu trago só os mais promissores aqui no canal. Mas é claro que se algum que eu não apresentei se destacar, eu acabo trazendo em novos vídeos. Esses dois jogos são os mais promissores. Eu não trouxe ainda no canal, então confiram. Parecem valer bastante a pena. E agora, meus amigos, vamos vir aqui pra Green Man Gaming. Porque nós estamos tendo aqui ofertas inacreditáveis. Vários jogos abaixo do menor preço histórico lá da Steam. E você compra o jogo por aqui e resgata lá na Steam ou na loja especificada. E já vamos começar aqui com o Uncharted, que deixa de custar R$199,90 e passa a custar R$101,95. Esse jogo traz aí o Uncharted 4 e também o Uncharted Lost Legacy. Já falei em outros vídeos, esse daqui é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. É um jogo extremamente cinematográfico e imersivo. Fica aí a dica. E me diz aí, meu amigo, você quer jogar Pokémon? Você quer, meu amiguinho? Você quer jogar Pokémon, meu amiguinho pobre? É claro que você não quer, meu amigo. Você vai pagar R$350 no jogo e ainda vai comprar o Nintendo Switch pra jogar isso aqui? Não. Pobre como nós temos bom gosto. O que você quer jogar é esse aqui, ó. Coromon. Por apenas R$27,55% de desconto. Muito mais barato. Igualzinho, cara. Igualzinho. Não muda nada. Mesmo gráfico. Mesma ideia. Você tem uns bichinhos ali que, cara, só muda o couro e o pouco. E ainda fica o Mon. E meus amigos, temos aqui o Red Dead Redemption 2. Deixando de custar R$299,00 e passando a custar só R$85,11. Esse é sem dúvidas um dos melhores jogos disponíveis pra PC. Só tem um detalhe, ele é pra ser resgatado lá na Epic Games. Confiram aqui, ok? Tem a loja onde você resgata aí a sua compra, escrita aqui embaixo. E meus amigos, temos aqui também o Sleeping Dogs Definitive Edition só por R$11,46. 88% de desconto. Muito barato. Lembrando que essa aqui é a Definitive Edition. Esse é um jogo de GTA, onde você joga com um cara lá na China. Então, basicamente, literalmente, é um GTA Xing Ling. Em outras palavras, é um GTA da Shopee. Muito bom. Temos os dois Spider-Man aqui, sendo o Remaster por R$142,32. E o Miles Morales por R$113,33. Ambos valem muito a pena pra resgatar lá na Steam. Eu tenho o meu Miles Morales aqui, por exemplo. Eu gastei 18 horas pra zerar ele. Na verdade, eu zerei e brinquei mais um pouquinho, né? Na verdade, eu passei bastante na cidade. Até coloquei uns mods ali do Venom. Olha a doideira. Fica aí a dica, vale muito a pena. O jogo é simplesmente lindo. Tem uma campanha maravilhosa. Principalmente se você gosta aqui do Batman. E é claro, não poderia faltar. Temos aqui descontos em pré-venda, sim. Se você é poser, fica tranquilo. Se você não é pobre, igual eu e a comunidade aqui desse canal. Fica tranquilo que a gente é seu amigo também. A maioria aqui vai esperar ficar com 80% de promoção. Mas se você quer pegar no lançamento, meu amigo poser. Temos aqui também o Remnant 2, excepcional. Com 8% de desconto, por 183,99. Só de comparação, essa pré-venda no Playstation está 249. Esse vai ser um jogaço aí. De Dark Souls, de tiro em terceira pessoa. Mas de longe aqui, vamos direto ao ponto. No mais interessante que eu acho. Comenta aqui se você concorda. O jogo mais interessante aqui é... É? É? Não. Não é Starfield, não. Me desculpa. Mas Starfield está aqui com 14% de desconto. Só que você vai jogar no Game Pass, provavelmente, né? O mais interessante pra mim é esse aqui, ó. Lords of Fallen. É! É um Dark Souls diferente, mas igualzinho. Mas idêntico com nada, nada, nada. Deixa de custar 249 e passa a custar 214. Esse é um dos jogos que eu mais estou esperando. Ele é um Souls-like. Eu gostei bastante do primeiro. E esse jogo aqui vai ser basicamente um reboot, aparentemente. Olha esse trailer. Olha essa jogabilidade. O jogo tá bonito demais. Tá caro. Só quero joguinho. Barato. Ok, achou caro. Agora eu vou te mostrar aqui os jogos baratos em promoção. E você vai ficar surpreso. Começando com Marvel's Avenger. The Definitive Edition com 88% de desconto. Custando só R$16,08. Esse jogo tem uma ótima campanha. Ele foi muito mal falado por conta... Eu não sei porquê, porque eu gostei do jogo. Esse jogo vai sair das lojas em setembro. Falta pouco. Logo, você não vai mais achá-lo pra comprar. Então, se você gosta de ter o seu jogo original, igual eu, fica aí a dica. Temos uma promoção absurda aqui no NBA 2023. Deixa de custar R$299 e passa a custar R$41,26. O jogo mais atual aí da série NBA. Pra quem gosta de basquete, eu sei que tem uma comunidade forte esse game aqui. Rica aí a dica. Temos, é claro, aqui o GTA V Premium Edition por R$35,44. Só se atente ao detalhe que o GTA aqui no caso é pra ser esgatado lá no launcher da Rockstar. E alguém me perguntou assim nos comentários. Ué, a trilha do Castlevania aí em todos os vídeos. Cadê os jogos Castlevania? É, meus amigos. Eu sempre leio todos os comentários. Eu só não tenho tempo de responder. Mas eu sempre leio tudo. Inclusive, eu quero agradecer o pessoal aí que tá resgatando os 30 dias grátis aqui no meu link do Amazon Prime. Vocês estão ajudando demais o canal. Teve comentário aí dizendo que renovou a anuidade aqui pelo meu link. Tem gente comprando pelos meus links também lá na Amazon. Agradeço demais vocês de coração. E nós temos aqui o Castlevania Anniversary Collection. Que vem a coleção do quê? Do quê? Super Metroid? Não. Castlevania. Se vocês não resgataram o seu Shadow of the Raider lá na Epic Games de graça. Ele tá aqui por um bom preço. Custando R$29,18. Nesse jogo você vai controlar essa mulher boa. De briga. E esse é um jogo de Uncharted. E vai tentar salvar o mundo do apocalipse igual no Indiana Jones. Temos aqui o X-Con 2 por apenas R$4,30. Ótimo jogo de estratégia. Onde você tem que ser estratégico e fazer estratégias. Temos aqui o Josh Cause 3 XXL Edition. Edição aí bolada por apenas R$16,05. Esse é um jogo de GTA onde o cara é maluco e sai explodindo tudo e ganha ponto com isso ainda. E o engraçado é que o nome do personagem aqui do jogo é Rico. Se eu não me engano. Entrando em contradição aqui com a gente. E esse aqui é imperdível. Imperdível. Castlevania. Lord of Shadows. A edição Ultimate, meus amigos. É a edição que vem com as DLCs. DLC bolada desse jogo. Tem um boss lá que... Nossa, cara. É difícil demais. Meu Deus. Ele tá custando só R$8,40. Então se você é um pobre corajoso. Pega esse jogo aqui e joga. Porque é um jogo maravilhoso. E com as DLCs ainda na Ultimate Edition. Por R$8. De longe. Melhor custo-benefício que eu mostrei aqui nesse vídeo. De longe. Não tem dinheiro pra jogar o Lords of Fallen novo não. Na pré-venda não. O jogo velho que é a mesma coisa. Só muda tudo. Tá R$12,60 só. Ótimo. O jogo Souls-like também. Esse jogo aqui é muito bom, cara. O gráfico é bonito até hoje. A jogabilidade é legal. Ele é difícil. Difícil. Igual vê as coisas subindo de preço no supermercado. Fica a dica. Lords of Fallen. Game of the Year Edition. Edição bolada. Só por R$12,60. Galera, são vários, vários. Centenas de jogos aqui. Com ofertas abaixo do menor preço histórico lá da Steam. O link vai estar aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link e você ainda ajuda o canal. Clica, dá uma conferida e economize dinheiro comprando bons jogos. Foi tudo nessa, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.